Selfie Made Man Isto é uma selfie, e nós temos aqui um Selfie Made Man Um Selfie Made Man, oh bicho Como é que se faz um bom lume para assar frangas? É com boa lenha, com boa lenha Assar-se frangas é com lenha, não é com carvão Porquê? O carvão tem um gás que faz mal às pessoas O vírus é o carvão a arder, tem aquele lume verde, aquilo é o gás Por isso é que os convóis andavam a gás Ah era? Pois, era a carvão Isto está cientificamente provado Está sim senhor Depois de se fazer um braseiro destes O frango é acompanhado com branco ou com tinto? É com tinto Porquê? Porque é tradição, o branco é ver de manhã aí Ah, o branco é especial para se ver de manhã Exatamente O tinto é o abuso Mas porquê que é essa diferença? É pá, porque parece mal estar a boer um tinto logo antes do almoço É que agora está a boer um branco um tinto Assim, o branco parece chá Tchau 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 Tchau